Eu não dou ele o direito de errar. Bateu, vai gol. Da trave! Da trave! Pegou mal. Essa não precisa nem o anal dizer. Bateu, vai gol. Autoriza o ato. Que o torcedor não dá ele o direito de errar. Que o torcedor não dá ele o direito de errar. O cara bate bem na bola, rapaz. Olhando pra bola. E só pra bola. O cara bate bem na bola, rapaz. Olhando pra bola. E só pra bola. Da trave! E perdeu! Bateu, vai gol. Não vai pra cobrança. Abita o árbitro! Final de jogo. Grande vitória. Inscreva-se no canal, porque toda semana tem vídeo novo, além da série de vida de jogador. Ajude-nos a chegar a marca de 100 inscritos. Obrigado por ajudar. Você será recompensado. Acredite-me. Compião! 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 Não vai pra cobrança. Transcrição e Legendas Pedro Negri